A marcha do Marceneiro A marcha do Marceneiro não, a marcha do Manel Maria Manel Maria A minha No fim do século passado Um lindo breque tirado Pela mais bela parelha Para a alta noite, hora-morte Quisalhando junto à porta O Marquês linda a velha Lá dentro há Ramboa e Farra O Marquês toca a guitarra Para a Júlia da Amendoeira E nos salões do Marquês Há palmas de quando em vez Há os motos da cantadeira Do breque sei uma dama Senhora nobre de fama Dos anais da fidel guia Que mostra um certo azedo Uma ponta de ciúme E guisalhou a parelha E o Marquês vive isolado E nunca mais soube uvado Nos salões linda a velha E o Marquês E o Marquês Vive isolado E nunca mais soube uvado Nos salões linda a velha E nunca mais soube uvado Obrigado, obrigado Obrigado Obrigado